Eu fui ingênuo quando acreditei no amor mas pelo menos jamais me entreguei a dor chorei o meu choro primeiro eu chorei por inteiro pra não mais chorar o meu coração permaneceu sereno expulsando veneno pelo meu olhar eu procurei me manter como Deus mandou sem me vingar que a vingança não tem valor e depois também perdoar a quem erra é ser perdoado na terra sem ter que pedir perdão no céu eu eu não quis resolver eu não quis recusar mas o amor em ruína uma força termina por nos dominar e depois proteger dos abismos que a vida traçar quando o tempo virar o único mal e a solidão começa a ser fatal eu não quis refletir não eu não quis recuar não eu não quis reprimir não eu não quis recear porque contra o bem nada fiz eu só quero algum dia ser feliz como eu sou infeliz o 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